E agora atenção, estudantes, termina hoje o prazo para a renovação semestral dos contratos do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil e a repórter Carla Esquizato vai trazer ao vivo as informações para a gente de como a renovação deve ser feita e o que acontece se os estudantes perderem esse prazo. Carla, bom dia para você, como é todo esse procedimento? Oi Jéssica, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada seis meses e o pedido de aditamento inicialmente é feito pela faculdade, só depois então que o estudante tem que entrar no sistema do FIES para validar essas informações. No caso de aditamento não simplificado, o estudante precisa levar documentação comprobatória para finalizar então a renovação. Quem não renovar o contrato dentro do prazo, que é hoje, fica então sem o financiamento para este semestre, só que ele pode também tentar para o semestre que vem. O Ministério da Educação então não vai prorrogar, portanto o prazo é só até hoje, então é só entrar no site para fazer essa revalidação, viu Jéssica? Eu volto com você. Tá certo o recado dado, o pessoal tem que ficar atento mesmo. Bom trabalho para você, Carla.